E agora, vamos de previsões? Você gosta de previsões pro futuro? Cara, eu não só acredito, como eu respeito muito as previsões e eu fico chateado quando eu vejo pessoas zombando das pessoas que fazem previsões. Pois é, o Robério Diogun, que é um cara muito sério, fez previsões pra nossa seleção, pro Neymar, e olha, olha só o que ele avisou, hein? Se ele avisou, tá avisado. O Neymar não vai ser o grande nome do Brasil na Copa. Gente, estou com o Robério Diogun, que é nada mais, nada menos que os presidentes mais famosos do Brasil. Ele fez diversas previsões que você já conhece. Uma delas foi esse ano, que o Arthur ia ganhar o BBB, isso no primeiro dia do BBB. Mas ele também tem uma relação muito importante com o futebol. E como é ano de Copa do Mundo, a gente quer saber a opinião dele sobre ela, além de todos os outros campeonatos brasileiros e Libertadores da América. Como você faz pra ter essas previsões? Eu quero entender, você vê, é uma visão, é um ritual? Como a gente, de repente, aparece? Olha, o plano espiritual é como plano material. Eu converso com as entidades, ao contrário, elas conversam comigo porque, como dizia o Chico Xavier, o telefone não toca daqui pra lá, toca de lá pra cá. Então elas conversam comigo como eu estou conversando com você. Eu pedi pra tua produtora me mandar o que você quer saber. Eles já sabem o que você vai me perguntar. Eu sei uma que você me falou que ela pediu pra falar do Brasil na Copa do Mundo e do Tite. Essa eu sei que eu já fiz a previsão pro Tite há um ano atrás. Eu disse que o Tite deixaria a seleção brasileira. Após deixar a seleção brasileira, vai treinar um grande time fora do Brasil, não encerra a carreira e ele será campeão do mundo. O Brasil... Tem tudo pra ser campeão do mundo. Só, só pra ascensão. Uma coisa muito grande acontecendo. Não tem como tirar, vai chegar bem, vai chegar forte. Hexa é nosso. O plano espiritual me mostra que sim. Gente, não quero nem continuar a matéria. Acabou por aqui. Vamos continuar no segmento Copa do Mundo. Vai bem ou vai nem mais nem menos? Ele vai fazer uma Copa boa, mas não será o grande nome da seleção brasileira. Não será? Quem será? Não será. A seleção brasileira vai ter um jogador que o plano espiritual me mostra. Me mostra que é um jogador novo. Esse menino que foi do Flamengo... Peraí que eu tô pegando no plano espiritual. Tô me dizendo. O que chama agora? Tá jogando no Real Madrid? O Vinicius Júri, é o que eu falei? É ele. Porque o Neymar não vai ser o grande nome do Brasil na Copa. Uma pergunta. Todo mundo quer saber, sua aposta nessa Copa, quem se destaca mais? Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Já que entramos na Argentina, como será o desempenho da Argentina, nossa rival? Vai bem. Eu não acredito nos times... Por exemplo, eu não acredito na Alemanha. Tem alguma seleção que vai surpreender a gente? Vai falar, nossa, a gente não tava esperando. Não vejo. Nenhuma zebra? Não vejo. Por exemplo, eu acreditaria muito num time africano. Só se eles crescerem muito durante a Copa, eles estão espiritualmente muito carregados. Eles não estão leves, eles não estão santos. Acho que a gente pode perguntar um pouquinho sobre o brasileiro. Quem você acha que leva? Vai ser uma briga muito intensa. Uma briga grande mesmo. Não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. Nós vamos ter o Palmeiras que vai brigar. O Júnior agrediu. O Paulo Nunes foi pra cima. A gente vai ter o Corinthians que vai brigar. O que não podia acontecer. O Fluminense é um time que tá criando em torno dele uma força espiritual muito grande. Eu não acredito que vai manter, mas se manter, vai brigar. Agora, mais do que nunca, com o apoio da nossa torcida, a gente vai brigar pelo estado. O técnico do Atlético Mineiro não permanece, não fica até o final. Eu quero que você fale entre esses times quem tem uma energia mais positiva e melhor, não sei como você fala, pra esse ano em geral. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro. Se você hoje buscar espiritualmente, você vê nos times jogando, você vê que o Corinthians tá com uma energia, com uma garra, com uma coisa que supera tudo. Tudo. Aí você vê um Palmeiras, você vê que é um time de energia, que você me perguntou, bem ensaiado, com um roteiro perfeito. O que é o roteiro perfeito? A intuição de cada um, sabendo onde o outro tá. O Corinthians é aquela garra. E você vê o Atlético Mineiro se desmanchando pra depois se recuperar. Pra mim, o Atlético Mineiro vive um conflito dentro do elenco muito grande. Entre elenco e treinador, elenco e treinador. Muito obrigada, eu adorei. Nós, brasileiros, estamos muito felizes sabendo que agora vem o Exa, ninguém aguenta mais esperar. E agora eu quero saber se você é de casa. Quem você aposta que vai ganhar a Copa do Mundo, aposta no Brasil, pelo amor de Deus. Mais de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Faça sua aposta aí e manda pra gente na hashtag Galera Esporte Clube. Nas redes sociais Galera Esporte Clube e segue a gente por aí. Beijo! Música Música